Essa semana será caracterizada por dias secos, principalmente nos setores do oeste e mais úmido nas áreas da faixa litorânea, leste do estado, Santa Catarina, parte da Grande Curitiba, parte do leste do Paraná. Então o que nós temos é a presença de uma massa de ar seco que está atuando aqui pela região aqui do sul do Brasil, incluindo alguns pontos da Argentina, pontos aqui do Paraguai. E essa condição de tempo seco também tem, de uma certa forma, uma interferência da umidade que está presente nas primeiras camadas da atmosfera através de uma baixa pressão que se encontra sobre o centro-norte da Argentina e isso acaba possibilitando alguns núcleos de instabilidades nessas áreas do sudoeste do Paraná. E essas instabilidades, elas são caracterizadas por pancadas que vêm acompanhadas de chuvas fortes, graniz e ventania, tudo mal distribuída. Enquanto numa área ocorre um temporal, numa área próxima vizinha nada acontece. Hoje vai ser um dia com um tempo bom, com sol e algumas nuvens no oeste, boa parte do Rio Grande do Sul, algumas áreas aqui do Paraná, e aquelas pancadas mal distribuídas de final, que acontecem a qualquer hora do dia, porque agora já tem alguns pontos acontecendo, mas no Paraná, mas aqui no oeste de Santa Catarina é mais a tarde e a noite, numa área dá um temporal com chuva forte, graniz e ventania, na área vizinha está com sol e tempo bom. Nas áreas do Rio Grande do Sul a condição de chuva é muito pequena, se ocorrer alguma pancada ela é rápida e isolada, só apenas nessas áreas mais próximas aqui do estado de Santa Catarina que tem uma chance um pouco maior. E é importante ressaltar que as temperaturas elas seguem próximas da casa dos seus 30 graus nessas áreas, 30, 33 graus aproximadamente, vento predominante do quadrante sudeste a nordeste, com algumas rajadas. Nas áreas da faixa litorânea, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Sul, Grande Curitiba, Sul do Paraná, vai seguindo aí com a umidade que vem do oceano, através do escoamento dos ventos do quadrante nordeste a sudeste. Esse mecanismo faz com que nós tenhamos muitas nuvens nessas áreas, predomínios do céu nublado, algumas aberturas de sol e alguma chuva aqui ou ali bem isolada, que acontece por conta dessas nuvens mais estratificadas, com nuvens de base baixa, né? Então acaba trazendo aquela chuva, garoa, algum chuvisqueiro, bem mal distribuído, bem isolado, que acontece exclusivamente à noite. Boa parte do dia é mais nuvens do que chuva mesmo, algumas aberturas de sol, temperaturas entre 23 a 25 graus nessas regiões. E essa configuração meteorológica é levada tanto para essa terça, com sol, tempo bom e pancadas bem isoladas aqui, nas áreas mais do oeste da região sul do Brasil, sul do Rio Grande do Sul, norte do Paraná, sol, tempo bom e se tiver alguma pancada é rápida e isolada. E temperaturas próximas dos 30 graus, fresquinho pela manhã, uns 14, 15 graus e a tarde mais aquecido. Na quarta, quinta e sexta, mesma configuração, sol, calor e tempo bom, e se tiver alguma pancada é bem isolada, mas é tempo seco mesmo. Uma semana bem propícia para as atividades no campo e no alívio, para quem está na colheita do trigo, para quem está fazendo qualquer tipo de tratamento no campo, vai fazer uma pulverização, vai fazer o plantio aí do, sei lá, da soja, do feijão, então está bem aproveitável mesmo. E, de qualquer maneira, nessas áreas aqui mais da faixa ditorânea, é sempre com esse predomínio das nuvens, sal nublado, temperaturas agradáveis, friozinho pela manhã, agradável à tarde, 20, 23 graus, 24 graus aproximadamente. Alguma geada bem isolada aqui no topo da serra pode acontecer, mas muito pontual nas baixadas de Vares, ali pela quarta, quinta e sexta, com mínimas de 2 a 4 graus nas baixadas e 10, 12 graus nas áreas de topo, 18, 20 graus durante as tardes, e vai seguindo aí com essa característica, essa manutenção desse ar frio e úmido que vem do oceano, nas áreas da faixa leste, a semana toda, nublado, tiver alguma chuva bem isolada, alguma garoazinha isolada aqui ou ali, por conta da umidade que vem do oceano. Geralmente, assim, mais no início da manhã e final do dia à noite, que as temperaturas, elas se encontram um pouco mais amenas, o que traz um resfriamento um pouco maior. E nas áreas aqui mais do oeste, uma situação mais típica de verão, sol e tempo bom e pancadas muito isoladas aí durante a semana, muito isoladas. Assim, a maior parte da terça, quarta, hoje é o dia que mais tem chance de chuva aqui, nessas áreas aqui do setor sul, e ainda assim é mal distribuída, né? Então muitas áreas vão passar em branco. Agora na terça, quarta, quinta, sexta, sol e tempo bom. Assim, se tiver alguma chuva, estupidamente isolada. Provavelmente que o fim de semana vai seguir com essa característica, e mais ali no domingo, daí, boa parte das regiões do leste também vão ter influência dessa massa de ar seco. Então, ok, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e dê aquele like aí pra ajudar o nosso trabalho. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima! E aí E aí Obrigado.